E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, vai também joga 2.0 Tá pegando fogo, tá pegando fogo Olha o coelho, tá pegando fogo, tá pegando fogo Olha o sapo, tá pegando fogo, tá pegando fogo E antes da gente virar mágico, você tem que deixar o like em 3 segundos, não, 3, 4, 5, deixar o like Clicar no botão de se inscrever-se No sininho, 3 indicações Que é de graça galera, pra gente chegar logo a 300 mil inscritos, contamos com a ajuda de vocês E o desafio, valendo! 5, 4, 3, 2, 1 e... Oh meu Deus, eu sou mágico! E eu sou uma magiqueira! E aí magiqueira, como você tá? Tá pronto a fazer mágicas hoje pra galera? Sim! Então deixa o like galera, se você conseguiu deixar o like Comenta, eu consegui, que a gente vai estar dando coraçãozinho E bora mágica, que agora vai começar o Magic Show Story Galera, hoje estamos aqui neste jogo, nessa história genial Você está pronta, Ashley? Sim! Vamos lá então galera, vamos começar aqui Vamos conversar com esse mágico Aqui tem um shopping que a gente pode comprar duas vezes mais vida Podemos comprar aqui, Ashley... Dinheiro! Dinheiro! Um quente de primeiro, seu coro, sua lanterna e também a vida infinita Boa! Quanto é isso? Meu Deus, vida infinita é 400 robux Vamos embora, vamos dar uma foto aqui Vamos lá, players, começa! Vamos preparar, ver como que é esse jogo O nome desse jogo é como mesmo que a gente... Magic Show Story É, é uma história galera, que a gente não sabe o que vai acontecer Só sabemos que talvez seja de... Pai, eu acho melhor a gente sair daqui, ó, clica ali Porque senão não está vindo ninguém Tá, mas e aí, o que você quer que eu faça? Que daí não está vindo ninguém, daí a gente tem que esperar Porque senão a gente vai ficar... Já teleportando, não, já está teleportando, Ashley Ah, tru... Teleportando na pessoa Sexta-feira 13 11h55 da noite O show, o show daqui a pouco vai começar Vamos se sentar em algum lugar Ok Oh, oh O que é esse? Tá chegando um cara atrasado Quem é esse? Ei! É o Tobi, e aí, Tobi? Olha lá, galera, o Tobi chegou É o Tobi, hein? Já está lá Você chegou na hora certa Está quase começando Meu Deus, o que aconteceu? Começou o show Ah, apagou as luzes, que susto Ah, é o mágico Boa noite Boa noite, damas e cavaleiros Meu nome é Harry Harry Potter? Harry Potter? Eu vou fazer alguns truques para vocês esta noite Se todo mundo está preparado Sim, let's go, bora Que tal alguns fogos de artifício? Uou, olha só, galera Os fogos de artifício dessa, gente Boa Incrível É só ir na lojinha, comprar, colocar um em cada canto E acender ao mesmo tempo Que mágica, incrível Isso é lindo É nada, Ashley Para de falar bobeira Eu sei o que qualquer um faz Para o meu próximo truque Eu precisarei de um voluntário Eu, eu Aqui, nós Que tal você, lalangroso? Como você sabe meu nome? Olha lá, apareceu lá Mágica Agora Agora Vá para aquela caixa Uh, uh Ok Cuidado aí, Laya Ai, meu Deus O que vai acontecer? Bom Agora eu irei fazer você desaparecer Todo mundo olhe Estão olhando, cara Estão olhando já Minha Ela é casimba Ela sumiu Meu Deus Cadê ela? Vejam Deixa eu ver Deixa eu ver se é verdade Hã? Nosso amigo não está aqui Vem, devolva o nosso amigo Ou a gente vai batalhar contra você Do mal? Se acalmem, se acalmem Eu só estou brincando A sua amiga está bem ali Aê Enganou todo mundo E é a Lana de Costa Meu Deus É o Michael Jackson É a Lana de Costa Agora eu irei precisar de um outro voluntário Eu Ele me escolheu Vai Também joga Logo eu Agora vá lá onde eu estou de pé Tá bom Você já quis alguma vez na vida voar? Sim, eu sempre quis ser um super-herói Claro, pô Eu estou voando Uou, galera Eu estou voando de verdade Nossa, eu estou voando Sim, Rick Ele me fez voar Vai parar com isso Mas eu estou gostando Eu estou maluco Piruleta Uhul Eu sou o spinner O Babelay Blade, galera Olha isso Eu sou o peão Uhul Espera só por um segundo Eu irei consertar isso Não, espera aí Estou contando muito Não Meu Deus, isso está acontecendo Me ajuda Estou tonto Eu vou vomitar Eu vou explodir Eu vou te ajudar O que aconteceu? O que aconteceu? Pai? Galera, onde eu estou? Onde está o pai também joga? Meu Deus Tem um monte de monstros aqui Eu teletransportei o seu amigo Para outro lugar Não Galera, o que está acontecendo? Onde eu estou? Cadê vocês, amigos? Ashley? Seu lugar Vocês viram o que eu vi? Funcionou Você está de volta? Como eu disse antes Tudo estava sob controle De qualquer forma Eu tenho um último truque Galera, vocês viram aquilo que eu vi? Elas não viram A Ashley não viu Você está bem, Harry? Depois de tantos anos Eu posso finalmente terminar o meu show Se preparar para correr Ele não é do bem, não Não Eu irei ter a minha vingança nessa cidade Não Como assim? Eu falei, Ashley Ele me levou para uma sala Que chamou-se de monstro Oh, meu Deus O verdadeiro show Começa agora Que isso? Que isso? Pessoas Galera Começou o Magic Show, galera Agora As duas da tarde É da tarde? Aham Foi antes Dez horas antes do show Vamos lá, galera O que está acontecendo? Ai, ai Que dia normal Olha Olha Ok, eu só estou falando Que eu posso interagir com objetos Beleza Vamos interagir com objetos Já são duas da tarde Pega dinheiro Dá dinheiro Ih, tem dinheiro Pai, eu vim ver isso Peguei um pato O Rick está atrasado Olha, pai Lembra aquelas pessoas? Essa menina parece aquela pessoa Ela está desaparecida Emma Carter Que pessoa? Aquelas pessoas que estavam sendo possuídas Pelo mágico Quando? Acho que ela curta minha cabeça É, porque agora são dez horas antes, né, galera? Não sei do que ela está falando O que será que tem tantas pessoas desaparecidas, né, ó Aquela garota Emma E o Robin Deixa eu ver Será que é o Robin Hood? Caraca, tem que tomar cuidado, hein Ó, Robin Williams É um cantor, hein Eita O que está acontecendo? O ônibus chegou Nós temos que ir para a escola, hein Verdade Vamos para a escola Atrás de estudar Mas são duas da tarde É, nós temos que ir embora, então A gente já foi embora da escola É o Rick chegando É o Rick Fala, Rick Ô, eu não queria falar nada Mas o Rick, ele é emo, tá? E aí, galera Eu sou um pouco atrasado Tá, tudo bem Ele está fazendo chapinha, certeza, Ashley Ele nunca vai contar para nós, hein Verdade Então, hoje eu vou assistir Vamos assistir filme de terror na floresta, certo? Não sei, eu não acho isso uma boa ideia A gente, filme de terror na floresta Pequeno na casa, né, Ashley? É, por que que numa floresta? Vai viver um jeito assim É, isso parece bem legal, aí Isso é estranho Tem pessoas desaparecidas em todo lugar Algumas coisas estão erradas É, Rick, vou te falar Talvez eles forem assistir filme na floresta É De terror É, você é muito doido Não se preocupe, Rick Mas está tudo certo Vamos lá Vamos, vamos lá, vamos lá Vamos indo lá para o mercado Vamos, vamos no mercado Vamos sumir Acorda aí, velho Você está dormindo? Não, Rick Ele está meditando É uma nova forma de meditar no trabalho É Não está dormindo Ah, sorry, me desculpe Eu estava É Cheirando cochila Tudo estava tão chato Desde que o Robin desapareceu Ele costumava trabalhar aqui comigo Sem a sua ajuda A loja ficou um pouco bagunçada Então pode ser um pouco difícil Encontrar qualquer coisa Que vocês estejam procurando Cara folgado Às vezes ele arrumar Ele fica dormindo, então Eu tenho uma lista De compras aqui Nós vamos achar tudo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Trás, vou pegar dinheiro Achou? Vou pegar já uma coca Ah, você roubou a minha coca Roubei não Aqui, achei uma Achei outra Achei chocolate Achei dinheiro Chocolate não quer pegar Uma chave Eu encontrei uma chave Para que será? Uma chave? Ashley, você derrubou tudo Eu perdi 15 dólares Que bagunça Eu perdi 15 dólares Perdi bagunçado Me dá meu dinheiro agora Eu estava com 15 14 dólares Eita, vou comprar uma ferramenta Uma lanterna Eu tenho dinheiro para isso Com certeza vou comprar Ah, é Robux Ah Não, Robux não Tá maluco Só porque eu causei problema Na loja Que isso? Que isso, Ashley Você destruiu tudo Tem uma barra de chocolate aqui Aqui, uma moeda Eu posso comprar uma maçã Se eu quiser Comprei uma maçã também Hum, maçã é boa Vou comprar uma Olha, olha Maçã é vida Vou comprar mais Empregados apenas Mas eu tenho uma chave Será que é para isso? Oh, seria bom Está fechado Você precisa de uma chave Eu tenho Ah, Ashley abriu Uh, achou um taco de beisebol E um pato do mal O que eu quero com esse pato do mal? Sai daqui, pato Está amarrado Não sei Mas eu tenho Um taco de beisebol Boa Agora para proteger vocês É bom comprar maçã Sabe por quê? Porque eu acho que maçã dá vida Já que a gente vai na floresta Vai que tem o lobisomem lá Vai que tem o chupa cabra Aí a gente já está pronto, né? Eu estou sem dinheiro Uh, mas tem coca aqui Boa Sorvete, será que é bom? Sorvete, sorvete está 20 dólares Não tem dinheiro para isso não, galera Muito caro Muito caro Eu acho que acabou tudo da lista Também acho Só se alguém quiser comprar uma lanterna Está botando alguma coisa na lista Onde que está? Não sei Meu Deus, galera Onde que está a outra coca? Está de sacanagem Está muito bagunçado, né? Vou pegar isso aqui Achei Achou boa Vou pegar uma lanterna Muito bem Pronto, comprei uma lanterna Só para garantir, galera Agora nós precisamos achar chocolate Ah, eu sei onde tem um monte de chocolate Chocolate é bom Tem um aqui Outro aqui Tem mais um aqui Eu também achei um Chocolate é bom Mais um aqui Está parecendo quando a gente ia assistir filmes no cinema E a gente ia comprar chocolate A gente ia antes na americana E comprar uma chocolate e coca Para ir lá, galera É, mas não em uma floresta Eu acho que você devia ter ajudado a gente Eu estou pagando por isso Então estou fazendo a minha parte Eu comprei a lanterna para garantir Já que a gente vai para a floresta Não sou maluco Onde vocês estão indo hoje? Bem, a gente saindo para a floresta A assistir filmes E somos mazantas por fazer isso É uma boa ideia, né? Então eu recomendo vocês comprarem alguns tacos de beisebol É Vamos pegar o taco de beisebol Claro É uma ótima ideia, né, galera? Comprar taco de beisebol Ou já vim de graça o taco de beisebol Eu tenho dois Eu tenho esse e um dourado Boa, tamanho Ashley Guerra de taco de beisebol Ou cachorro Ok, agora a gente só tem mais uma coisa para fazer Comprar pizza É, boa Tem um só um bom Opa, a gente está indo na pizzaria do Fred Boa Você sabe o que é o Fred? Fred faz bear Oh, meu Deus Hoje a gente gostaria de comprar uma pizza Finalmente, alguns clientes Olá, seja bem-vindo à minha pizzaria Caraca, o cara com essa barba, galera Eu achei que a voz dele seria mais grossa Mas tudo bem, somos os primeiros clientes Então, o que vai ser? Eu quero duas pizzas de peperoni Eu quero um macarrão E eu quero uma de frango com catupiry E eu quero uma de calabresa Isso é tudo Obrigado, obrigada Ah, eu refri Vai ser 50 dólares Eu gostei do resto do meu dinheiro No taco de beisebol Então você não tem dinheiro Na verdade, tem algo que vocês e seus amigos podem fazer Como você pode ver, o restaurante está uma bagunça Limpe isso para mim E eu irei te dar as pizzas Não podia, não podia ser lavar prato Eu prefiro lavar prato, senhor Meu Deus, arrumar a pizzaria Nem sei como que arruma a pizzaria, gente É só, você tem que soltar o negócio de beise Eu tava bagunçando Você ia quebrar ainda mais Eu tava quebrando tudo a pizzaria, cara Eu tava dando um taco de beise na pizzaria Vou arrumar isso aqui Nossa, tem... Será que eu vou ganhar dinheiro por isso? Será que a banana é sobremesa, Ashley? Não sei Porque tem muita banana no chão Às vezes era um banana split Vocês conseguiram Que trabalho incrível De nada, senhor barbudo Aqui estão as pizzas que eu prometi Obrigado, uhul Valeu Vamos vazar, rapaziada Volte aí, a qualquer momento Pode deixar, vamos voltar Vamos ver o que tem que... Dá pra subir lá? Mas com o dinheiro, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Ai, tá bom Sexta-feira, 13, 4 da tarde Caraca, tem muita coisa pra gente fazer antes do show, hein? Não, agora a gente pode ir para a floresta O que está acontecendo aqui? É isso que eu disse Eu não tenho dinheiro Nós sabemos que você tem Nós precisamos ajudar ele Ei, vocês dois Esperem de fazer bolinho com ele Então venha parar a gente Eu tenho taco de beisebol, irmão Eu tenho taco de beisebol dourado Ah, toma, rapaziada Vai ficar zoando nosso amigo Nós, é, vamos proteger ele Vocês são monstros Vocês não são humanos Eu tenho um taco de beisebol dourado Me respeita Eu tenho uma lanterna Toma a lanterna na cara Encosta aí, marginal Mão na parede Tá maluco? Toma, toma Pronto Boa Ninguém faz bullying com nossos amigos E o pai também não vai bater com o taco de beisebol É só porque é um jogo, né, galera? É um jogo Só falar pro professor ou pro pai que é melhor Nós vamos voltar Vai, vai voltar Vai, vai voltar Com certeza Vai, no outro episódio Então Ai E agora? Oi, qual é o seu nome, cara? Tudo bom? Finalmente estou sozinho Obrigada De nada De nada, Todd Eles são Eles eram da minha escola E eles sempre fazem isso comigo Todo dia Conta pro seu pai Conta pra sua mãe Conta pra diretora Que eles estão ferrados Eu vou conhecer vocês todos Mas agora eu preciso É, continuar Procurando por pistas Pistas? O que está acontecendo? A garota do pôster de desaparecimento O nome dela é Emma Carter Eu irei para a biblioteca Para encontrar casos passados Sobre pessoas desaparecidas Espero que isso me ajude Na minha procura Porque eu estou sentindo um pouco perdido agora E se a gente ajudar ele? É, o show falta 8 horas Mesmo o vídeo já tem mais de 30 minutos Não faz mal Vamos lá, né? Até o The Elder Ring Os caras fecharam em menos tempo que esse jogo Vamos pro cara a pista Essa é a livraria Tá bom, moça Desculpa A gente não imaginava que era a livraria A gente achou que aqui era um hospital É, olha aqui, ó Os remédios Vamos encontrar um livro Sobre as pessoas desaparecidas Bora lá, bora lá Aqui, será que tem? Não estou vendo nada Por enquanto eu só vejo livros De vários tamanhos e cores idênticas É, esse aqui não achei nada, hein, galera Vamos ver esse aqui Esse, eu acho Achei aí, homem areia Ashley Oi Achei livro E para de ser ranhante, hein, Ashley Tá cheio de ranho, hein Hoje você esqueceu De trazer seu lencinho Para vir para a biblioteca Limpar seu teu nariz, hein Não achei nada Será que está lá embaixo? Deve estar lá embaixo Aqui não tem nada, galera Ai, meu Deus Tá difícil, hein Por que que tem tantos livros aqui? Será que não tem ali O escrito M De procurados? Eu não sei, Ashley Eu só sei que Tá difícil, hein Nada de livro Nada de nada, galera Ó, nenhum livro Eu achei Eu já li quase tudo aí Tem alguma coisa errada Essa aqui Não tem pista nenhuma Quer ver que vai ser Nessa última aqui? Pô, aí é sacanagem Opa A encontrei aqui, ó Obrigado, Ashley E vocês são um bom dia Ainda bem Achei que ia ter que ver Todos os livros da biblioteca Não foi todos Mas foi quase Dois prateleiras É, galera Aproveita e tá gostando Deixa o like Clica no botão de se inscrever E se... Dois minhas notificações Que é muito importante É o Harry Winston Uma criança de 13 anos Que desapareceu em 1999 Hum, isso parece interessante Desapareceu em 1999 Na floresta Ele desapareceu numa floresta aqui Espere Esse é o lugar Que a gente tá indo Assistir filmes Cês tão malucos Eu falei pra vocês Então vocês estão indo Então vocês ainda vão ir Para a floresta? Sim Nós temos tudo preparado Então é melhor Então é melhor Pra vocês terem cuidado Porque minha irmã Alguma coisa aconteceu com ela O que aconteceu com a sua irmã? Ela estava em um piquenique Com sua amiga Robin Isso está começando A ficar estranho Meu Deus, galera Essa história cada vez Tá mais sem pé Esse cabelo Na sexta-feira À 13 Agora 9 da noite Já tá chegando Nas duas ou três horas antes? Três horas antes do show Olha aí os cartazes espalhados do show Por tudo que é lugar Olha, Magic Show Nossa, vamos no show? Vamos deixar de floresta? Não, vamos pro show É mais legal, hein? Um show na floresta? Tem cartazes espalhados por todo lugar Eu tenho uma teoria E se esse show de mágica tem algo a ver com os aparecidos? Eu preciso ir pra casa primeiro Não se preocupem com... Não se preocupem comigo Vou chegar a tempo Vou chegar a tempo Tá bom Sábado? Já mudou o dia? É depois do show já Depois do show? Meu Deus Dez minutos depois do show Meu Deus, galera Depois que acabou o show lá no começo A gente voltou agora É Foi uma boa ideia Eu ia ter vindo aqui É, Tobi, viu? Bem, vocês, cara Fiquem aí E lidem com os meus monstros Meu Deus Pegue o toque de beijo Que a gente trouxe Eu tenho algo para fazer na cidade Vamos acabar com eles, galera Pegue o toque de beijo Que a gente comprou Os monstros são as pessoas desaparecidas Você viu? Vocês tem que ficar aqui E parar o monstro Beleza Deixa com a gente A gente para o monstro Vai lá, vocês dois Vamos acabar com os monstros, Ashley Mas peraí Deixa eu pegar minha lanterna Para enxergar onde o monstro Ah, está ali no palco Vem, monstro Pode vir Eu estou pronto A gente vai dar o nosso melhor Vou dar o nosso melhor Toma Ah, Ashley Acaba com esses monstros Ai, meu Deus Cuida da sua vida, Ashley Cuidado Cuida da sua vida Você trouxe pizza e maçã Beleza, Ashley Eles estão pegando só você Dá um espaço, Ashley Vai para lá Se cura com a sua maçã Eu acabo com a menina Se cura, Ashley Boa Volta para parte Eu derrotei um outro dois Beleza Vamos derrotar um E eu derrotei um Pronto Bate aí, Ashley Acabamos com os monstros Oh, não Eles são imortais Sim, eles são imortais A gente precisa correr Encontrar o Rick Vamos dar um fora daqui, galera Não vai dar não Vai aparecer cada vez mais monstros A gente acaba com um Acabou, vem outro Acabou, vem outro Vamos vazar E agora a gente Onde que está o Tobi E o Rick Eu acho que os monstros Estão vindo daqui a pouco Oi, de novo Olha os caras que fazem mal O bullying Um e o bullying dois Você Agora nós achamos vocês E a gente tem Tacos de beisebol Também Eu acho que vocês Não vão querer lutar Espere O que é isso? É monstro Dois monstros Está vindo Umas pessoas Aparecidas Que estão nos seguindo Isso não pode ser real É o que a gente Achava também Correram Esquece isso Eu quero a minha mãe Corre então Vamos embora Olha Monstros estão Vindo atrás de nós Parece que eles nos acharam Meu Deus Tem mais monstros aqui É o Harry É o Mágico Olá de novo Os meus monstros Não foram suficientes E onde está o Rick e o Tobi Eu capturei eles Em breve eles irão Virar meus monstros E agora Ashley Meu Deus Ele sumiu Vamos tentar acabar Com ele de novo Meu Deus E agora O que é isso? Eu posso Ataquei ele Ashley Vamos acabar com o Mágico Olá Ashley Acerta ele Ashley Ah ele sumiu Calma A gente tem que esperar Ele ficar cansado Igual qualquer jogo de história Meu Deus Pera Ele tem espinhos no chão Ele é muito forte Cuidado com o espinho Por que você está fazendo isso Harry? Ai meu pé Não faça outros crianças Desaparecer Você sabe como foi a dor De desaparecer em 1999 Como que você sabe Que é ele que desapareceu? Eu acho que é Provavelmente porque Harry Quem mais desceu Harry? Harry Potter? Ou ele? Mas não era Harry Potter Será que ele é a criança Que sumiu em 1999 então? Eu acredito que sim Meu Deus Caraca ele está atacando Muita coisa galera Cuidado Ashley E aqui relançou Cuida da sua vida Ashley Se cura Ashley Se cura Ataque o Harry Enquanto ele estiver Carregando seus poderes A gente sabe disso mãe Não precisa traduzir essa parte Ashley Toma vida Você está sem vida Eu vou comer minha pizza Sim 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 Come pizza Ashley Se não se era Eu vou comer minha pizza também Pronto Eu comi 100% de vida agora Meu Deus Vou jogar luz na cara dele Ah meu Deus Cuidado Ashley Meu Deus Ashley Você está perdendo muita vida Você é muito ruim nesse jogo Como? Mas eu não estou dizendo Você está com 75% de vida Acabou sua vida Acabou sua pizza Não Toma minha pizza Acabou Meu Deus Ashley você pode ir para o lobby Em qualquer momento Cuidado Não se eu for boa Vamos acabar com ele Agora ele está cansado Toma isso Harry Acabou com ele Ashley Você é um malvado Não seja malvado Você é um mágico muito bom Um mágico? Você é um mágico Mágico eu disse Ashley Não é sua vida Ashley Você está tomando muito doido Ashley Me espinho Corre 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 Ai 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 Meu Deus galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara é da sombra mesmo galera Ele é do império Lá do Star Wars Socorro Socorro Harry Rara com isso Harry Potter Vamos atacar ele agora Ashley Vamos acabar com ele Toma Harry Beisebol Taco de beisebol Corre 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 Então Vocês acham que podem me derrotar? Harry Não fica te Tacando Você saiu ai Muito engraçado Meu Deus galera Ele é muito do mal Ele só me casca Meu Deus Corre Corre Não acredito Corre galera Vocês nem sabem pelo que eu passei Calma Harry Se acalma A gente pode tentar te ajudar Ser excluído dos outros Mas a gente não fez isso com você É verdade A gente adorou seu negócio de mágica Ser julgado por nada A gente foi no seu show cara A gente não tem nada a ver com isso Ser deixado para morrer Harry Se acalma Pelo amor Pelo amor Rapaz Pelo amor Pelo amor de nós Bonitão Aqui da Pai Gang Você não sabe como é isso Ninguém sabe Harry Calma cara A gente pode te ajudar A gente não somos pessoas más Cuidado Ashley Meu Deus Meu Deus Meu Deus Está caindo Bola do céu Cuidado Meu Deus Corre Corre Ele é muito malvado Eu tenho só 69 de vida Eu estou com 48 Meu Deus Cuidado Ashley Inacreditável guys Não quero voltar para o lobby Harry para com isso Harry Por favor Ele foi acertado Eu usei todos os meus poderes É Pelo jeito não foi o suficiente Queremos nossos amigos de volta Nunca Então você quer batalhar de novo? Eu não tenho escolha Cadê eles? Rick Obrigado Rick O cara que eu esqueci o nome O que aconteceu? Todd Vocês estão de volta Eu estava num lugar escuro Espere Aí está o Harry Ele A gente derrotou ele Então agora explique Por que você estava tentando nos capturar? Em 1999 Eu encontrei um livro Na floresta Eu Não era um livro normal Era um livro sobre magia negra Como criança Eu sempre quis ser um mágico E com aquele livro Eu pude aprender truques Que ninguém jamais fez Caraca Era minha chance de ser um mágico Com muito sucesso E seguir o meu sonho Todo mundo gostava dos meus truques E eu estava quase ficando famoso na cidade Bem, quase todo mundo Que sonho triste Triste Alguns caras da minha escola Decidiram que eu era uma pessoa perigosa Com os meus poderosos Perigosos Os seus poderes perigosos Na real Isso quis dizer É que eu estou muito triste Contando essa história Então Eles começaram a fazer bullying comigo E um dia foram muito além Eles me convidaram Para ir na floresta Fazer um show E fazer um truque Para eles Mas eles não pararam De me chatear Mas Eu não consegui fazer um show E eles me deixaram E um buraco na floresta Para morrer Meu Deus Que malvados Como você pode ver Eu estou vivo De terno e gravata ainda Isso é porque Eu tentei Um feitiço Secreto E com aquilo Eu De repente Cheguei num lugar escuro Por alguma razão Eu consegui voltar E depois de tantos anos Eu estou aqui Procurando vingança Mas eu falhei E não foi a gente Que fez isso com você Cara Então o seu plano Era transformar Todo mundo em monstros Para vingança Basicamente Espera um minuto Então os monstros Que a gente viu antes É o meu Minha irmã e o Robin Olha Harry Nós sabemos Que não foi fácil Para você Mas Fazer uma vingança Só vai te machucar mais E Quanto mais o tempo passar Mais Mais vai doer Vocês estão certo Mas Eu não era nem Para estar aqui Obrigado muito Mas tudo termina aqui O que o Harry vai fazer? Não sei Aquele livro Precisa ser destruído E eu preciso ir O que você vai fazer Harry? Eu agradeço As suas palavras Mas Este é um fim Para mim Para aquele livro Eu vou dar A você E a sua irmã De volta Graças a Deus Olha Salvamos a irmã Dele E o Robin E o Robin Pude Eba Você está de volta O que aconteceu? Tinha virado monstro Monstrinho Eu vi o mágico Da floresta Então eu fui Para um lugar escuro Eu estou confuso Fica tranquilo Robin Nós salvamos Vocês É uma longa história Mas talvez a gente Conte depois Para vocês O importante Vocês estão salvos Espere Onde foi o Harry? Agora ele não é um problema Eu continuo Sem entender Você vai entender Daqui a algum tempo É Fica tranquilo Galera Estamos salvos Verso da vitória Vamos comer pizza Bora Conseguimos salvar Todo mundo Galera Que história Olha os fogos De artifício Que legal Esse foi o Magic Show Galera E é isso Viu O que as pessoas Fizeram de mal Para o cara Transformar ele Em uma pessoa mal Então nunca seja Uma pessoa mal Nunca faça bullying Com seus amigos E se alguém Fazer algum dia Conte para os seus pais Para os seus professores Que eles Como adultos Vão poder ajudar vocês Não guardem para vocês Tá bom Salve palmas Aqui nós temos uma lição Sejam pessoas boas Tratem outros bem Se não Ele pode virar Um mágico do mal Até o próximo vídeo No canal Vai também jogar 2.0 Tá pegando fogo Deixa o like Clica no botão de inscrever-se No sininho Então de canções E até o próximo vídeo E se você gostou Quer mais Comenta Magic Aqui para a gente Trazer mais Tchau galera Tchau Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Tchau Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho